O vento chega e nos leva a mocidade, revelando uma verdade, mesmo sem dizer Que a vida vale a dimensão de um momento, pois desde o nascimento começamos a morrer Mas a experiência demonstrou outro caminho, e devancinho sussurrou com o argumento É possível viver sem olhar para a morte, quando se é forte pra aceitar o próprio tempo A vida é linda mesmo ter cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer E parto as lembranças presenteadas no meu tempo Repuso, peito adentro, faz vontade pra viver A vida é linda mesmo ter cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer E parto as lembranças presenteadas no meu tempo Repuso, peito adentro, faz vontade pra viver A vida é linda mesmo ter cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer Também eu sinto, ainda, que o tempo passe Que a vida renasce, e nunca perde o brilho Feito meu pai, que deixou traços marcados No rosto iluminado, que hoje vejo no meu filho Eu, meu homem, vai tão longe a distância Mas guarda ansias de amanhã pra me entregar Quem sabe um verso, vivendo além de mim Oh, um dia enfim, meu neto pra embalar A vida é linda mesmo ter cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer E guardo as lembranças presenteadas no meu tempo E guardo as lembranças presenteadas no meu tempo E busco, peito adentro, mais vontade pra viver A vida é linda mesmo ter cabelos brancos, e pra ser franco eu não lamento envelhecer E guardo as lembranças presenteadas no meu tempo E guardo as lembranças presenteadas no meu tempo E busco, peito adentro, mais vontade de viver Pra viver Pra viver Obrigado.